O Rony, eu achei sua... eu vi a sua mensagem aqui, Rony. Ele havia dito que já sentiu os petelecos, mas o foda é porque ficamos com a pulga atrás da orelha, porque não temos certeza. Então, mas assim, ele serve mais pra você ficar atento, ficar preparado, pra você ligar a indiferença, entendeu? Não pra você ficar paranoico, não dormir à noite, ficar queimando neurônios, né? Pensando nisso. É mais pra você ficar atento e prestar atenção e principalmente se tornar mais frio nessa ocasião, entendeu? Não pra você ficar matutando isso por muito tempo. É mais pensando nisso. Mas quando for, o cara vai saber. Ele vai saber. Ah, ela não era assim, agora tá? Bate aquele estalo no... o cara tem isso daí. Não, com certeza. O cara só não enxerga... puta, mano, bate forte, assim. Bate forte ainda, manja. Com certeza. Essa, só pra fechar aqui, amiga, uma coisa que você falou, você comentou agora e você já tinha falado outra vez e eu lembrei, acho muito foda. Essa questão da indiferença é uma parada que funciona que os caras têm que saber usar isso. Tipo assim, e não... acho que não só nem só pra mulher, mas pra tudo, né? Que é literalmente, mano, tipo assim, saber a hora de retirar a atenção, né? Então... O nego vai falar sempre pra mim assim, ah, mas é um jogo. Eu falo, cara, eu costumo falar que tudo é um jogo. Então tem uma hora que você tem que... A mina não correspondeu, sumiu, fez uma cagada. Mano, tem que agir com indiferença, tem que retirar a atenção e vida que segue. E fazer isso tipo de boa. Eu gosto assim, não precisa brigar, não precisa... Sim. É só tchau, né? Fazer isso de forma natural e tal e treinar isso aí também. É, pra treinar a indiferença, a melhor forma é você fortalecer seu ego, né? Você fortalecer seu ego cuidando de você, desenvolvimento pessoal principalmente, fazendo grana, treinando, cuidando da sua aparência. A melhor forma de você estar com o ego fortalecido. E assim, é bah que todo mundo sente, né? Mas se você estiver mais preparado, menor vai ser a pancada que você vai sentir. E às vezes você nem cai também. Então é importante o fortalecimento do ego pra você aprender a ser indiferente. E uma coisa também, né? Se você tiver opções... Cara, com certeza a mina te dá um tratamento diferenciado. Se ela vê que você tá na escassez. E se ela vê se você tem opções. Com certeza. Nossa, mano, eu digo pro C, Junior, que são dois mundos totalmente diferentes, cara. Totalmente diferentes. A mentalidade abundante e a mentalidade escassa. Puta que pariu, cara. Se a mina tiver certeza que só tem ela, cara, trata que nem um lixo, cara. Se ela souber que você pode virar de costa e aí... E arrumar outra? Daqui uma hora, literalmente, você tá com outra, cara. O tratamento é totalmente outro. Ela se apaixona por você quando você assiste. É foda falar isso, mano, mas é isso. Ela se apaixona por você e ela não vai embora. Tipo assim, você não precisa ser o cara, cafa, que vai tá com outra. Isso, exatamente. Mas só de você ter a possibilidade... Esse é o ponto. Se o seu SM estiver alto, entendeu? Pô, ela sabe o cara que ela tá perdendo. Exatamente. Você não precisa ser... Ah, porque tem uns caras que falam assim... Não, agora eu vou ter que ficar pegando outra mulher pra mostrar pra outra, não sei o quê. É, não. Eu já fiz isso, mano. Isso é bobeira. Confesso que eu já fiz isso aí e é bobeira. Só dela saber que você já tem outra opção... Exatamente. Se ela olhar pra você e falar, será que esse cara não tem uma menina lá no Instagram dele esperando ele ficar solteiro? Só isso. O cara precisa saber. Exatamente, mano. Não tem erro. E se o cara não tem opção, se ele tiver capacidade de ir embora também, porque ele tá satisfeito e preenchido com a vida dele, que é o primeiro, é isso. É você preencher sua vida sem mulher, irmão. Você tem que estar satisfeito pra quem quer se relacionar, pra quem não quer. Você tem que estar preenchido o máximo possível, que é muito difícil, não é tão natural assim. O masculino pensa no feminino o tempo todo, né? Até por causa da testosterona. Mas se você conseguir, cara, em todos os outros sentidos, tirando a mulher e se completar o máximo possível, isso também vai fortalecer muito você pra estar preparado pra ir embora se for necessário. Exatamente. Mesmo se você não tiver opções, entendeu? E eu acho que eu tô pra te dizer, viu, Miguel, que acho que se você for desse segundo cara que você falou aí, que ainda que você não tem opções, mas você tá preparado pra ir embora, eu acho que você apavora mais a mulher ainda até do que o outro, viu? Do que o outro caso que tem opção. Porque você literalmente é um cara assim, cara, eu não tenho opção, mas eu também não quero você, entendeu? Você entendeu? É, eu acho que isso é até mais forte ainda. Porque você não tá mudando de mulher pra mulher, né? Isso, você tá tipo assim, meu, você já não soma mais nada na minha vida e tchau, né? Na minha visão, acho que esse segundo cara, acho que é até um cara mais poderoso, eu acho. Mas é difícil de chegar só. É difícil de chegar, exatamente. É mais difícil de desenvolver essa mentalidade mais resistente. Exatamente, exatamente. Mas é você ter a sua vida mais interessante sem mulher, entendeu? A sua vida é tão boa sem você ter tempo com mulher, que aí quando você tem, você não se sente chateado ou desanimado pra voltar pra sua vida anterior, digamos assim. Você vai ficar até empolgado em voltar. Você vai falar, caralho, minha vida tava tão boa antes e agora tá chata com ela, porque ela tá me incomodando pra você querer ir embora, que você vai estar até mais inclinado a voltar pro seu estado anterior de conhecer ela. Verdade, boa, show de bola, muito boa. Tem, às vezes, o que acontece é o contrário, né? É o cara que ele não consegue ficar solteiro, porque ele tem a mentalidade de gado tão enraizada que ele sai de um relacionamento pro outro, né? A Stavio lá fala isso, né? O homem nunca sai de um relacionamento pra ser livre. Quando ele se arruma... Pelo amor de Deus. Arruma um jeito de sair da primeira, ele já arrumou a segunda. pra se enfiar. Não, cara. Eu acho que dependendo de homem, seja homem ou mulher, termina o relacionamento, tem que ter um tempo pra poder baixar a poeira, colocar a cabeça no lugar, refletir no que aconteceu. Não fazer igual o Whindersson, né? Pelo amor de Deus. O Whindersson não dá, né? O Whindersson é especialista. E o Whindersson é esse cara que você falou, velho. Ele faz isso. Pelo amor de Deus. Não, e ele repete a receita do erro, né? Do fracasso. Ele casa, na verdade. Ele não pôde em relacionamento. Ele vai casando. Ele vai casando e já emenda a fílula. E meu amor... Vamos ver agora essa terceira, se ele vai casar com ela já rapidão. Tem mais um superchat aqui do Joel. Achei o seu também. Perguntei se ele acha que o Instagram estragou as mulheres e se sim, por quê? Isso é óbvio, né? É, Instagram... Até falamos um pouco sobre isso. Acho que no meio da live, eu acho, né? É, já respondeu uma parte. É, não. Estragou pra caralho em tudo e... E ponto final. Cara, o Instagram pra mulher hoje, tipo assim... Sei lá, eu fumei aqui... Cinco cigarros, pra você ter uma ideia. A gente, como homem, tipo... Desbloqueia essa porra de celular tipo umas... Sei lá, umas... Cem vezes no dia. Acho que uma mulher, cara, aí com VSM 6, 7... Qualquer mulher, na verdade, eu acho, mano. Desbloqueia essa porra 300, 400 vezes no dia... Só pra ver uma curtidinha, um like, um comentário... É o açúcar, né? É o carboidrato dela. Puta merda, mano. É louco mesmo. É foda. Uma dose de dopamina do caralho isso aí. Então fudeu pra cacete. Isso é fato. Eu lembro de uma mina que eu via na academia, cara. Que ela tava ficando com o cara e quando eu, tipo... Esse cara dava uma vacilada, né? Tipo, às vezes ele dava uma olhada pra uma mina, alguma coisa assim... Na hora ela abriu o celular, mano. Na hora ela abriu o celular e começava a mexer e tal. Fechava a cara e ia procurar valor no celular. Se o cara dava alguma oscilada de validação pra outra mulher... Ou não dava pra ela se ela procurava. E na hora ela já pegava o celular? Na hora. Tipo assim, que eu frequentava... Eu já era redpilado, eu frequentava a academia no mesmo horário... Então você começa a reparar em padrões de comportamento. Ah, você fita tudo, mano. Você fita. Você fita tudo. E eu me ligava que sempre que o cara tinha um comportamento... Que você percebe que ele tava tendo que provocava algo nela... Ela, na hora, abriu o celular. Era foda. Agora, o último superchat aqui é do... É o André Leal. Mandou dois reais. Valeu, chefe. Mandou quanto? Dois conto. Tá bom, velho. Tá bom, mano. Isso aí, vamos aí. Cara emocional tem dependência ou codependência? Eu não sei a diferença de dependência pra codependência, cara. Acho que o Júnior vai saber responder melhor essa daí. Mas por que o cara emocional? Porque o cara emocional, ele... Ou ele quis dizer como o cara emocionado, talvez. Será que é isso que ele quis dizer? Não, acho que o cara emocional mesmo tem dependência ou codependência. Porque se ele é emocional... É, ele depende da validação feminina e depende da presença dela, né? Mas... É, ele depende da companhia não sexual, principalmente. Mas assim, teoricamente, a mulher foi feita pra ter a dependência material do homem, teoricamente. Tá? A mulher foi feita pra ter dependência material do homem, por isso que o homem é provedor. E o homem foi feito pra ter dependência emocional da mulher. Porque por isso que a mulher, ela entrega carinho, afeto, nutrição, cuidado. Se não, a mulher entregava dinheiro pra você, velho. Pode crer. Então, por que o homem emocional? Agora, o que não pode é você ter a dependência acima do respeito próprio, da sua dominância no relacionamento. Você botar a pepeca acima de você, entendeu? Não, aí desandou tudo. Aí, mano, você vira um escravo, velho. Tem a chamada mentalidade de escravo. É uma coisa muito louca, velho. Você fala de dependência, pensa no que é a mentalidade do escravo. A mentalidade do escravo é o cara que, ele não consegue ser livre. Ele não sabe o que é liberdade, ele não consegue ser livre. Não é que você não vai ser, ah, eu sou o homem supremo independente. Não. Você pode ser mais racional, óbvio, mas você ainda tem uma certa dependência da mulher. Não dá pra você tirar a validação feminina da sua vida, cara. Agora, você pode, entendeu? Ter a atitude de não ser um escravo da mulher. De não botar ela acima de você. Porque todo cara que tem essa mentalidade, ele se torna realmente um escravo perfeito. Ele é o cara feliz que coloca a mulher acima dele e acha que o papel é esse. Misericórdia, você tá louco.